E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do 3DUS na Spill Digital, ou Spill Digital, né? E eu tô aqui com o meu brother de canal, Eduardo Reis. Olá, Eduardo Reis, como é que tu tá? Estamos aqui em mais um vídeo só com 2DUS, porque, cara, tá difícil a gente reunir os três, hein? Tá, tá. A gente mandou o nosso correspondente internacional para a Itália, e o fuso horário tá quebrando nossa vida. Não, tem mais podcast por causa disso, né? Não estamos conseguindo gravar, mas uma hora a gente vai conseguir. É. Nem que a gente pegue um estagiário aí para, né, fazer umas piadas ruins. É, tem que ser bom nisso, porque olha, para substituir o guerra nas piadas ruins. Mas beleza, hoje a gente tá aqui para fazer um bater um papo sobre quem? Sobre o 4 Estações, ou 4 Seasons, em inglês, que é o jogo do Eduardo Reis, que está na parte de protótipos da Spiel Digital, o qual tem gameplay aqui no canal, onde eu, o Reis e o Flávio Reis, né, que é o irmão do Reis, fizemos uma partida aí através do Tabletopia para conhecer essa nova versão do jogo. Reis, fala aí, dá aquela, para quem não viu o gameplay, qual é a ideia do jogo, dá aquela ideia geral, assim, para o pessoal ter uma ideia de como é que funciona. Falei ideia três vezes. Tá. Pois é, é muita ideia, né, cara? Muita ideia. Então, o jogo é um jogo com ambientação na vida no campo. Aqui tá com um título diferente, tá? Porque já existe um jogo 4 Seasons, internacionalmente falando. Só que daí, foi ontem ou hoje, não lembro exatamente quando, eu fui dar uma olhada para ver como é que estava escrito, se era o dígito ou se era por extenso, 4. E é o dígito. Eu pensei, tá bom, vou deixar 4, só que por extenso, né, e aí, no final vai ser 4 Seasons mesmo, vai ficar legal, e era isso. Bom, como eu falei, é um tema de fazendinha, né, a ideia que eu tive para ele foi mais ou menos assim, eu queria fazer um 7 Wonders com tema de agrícola. Tá. Mais ou menos, né? Isso foi em 2017, eu acho. E aí, eu comecei a testar e fazer um monte de coisa, e eu sempre gostei muito daquela ideia de cartas que servem para várias coisas. Sim, sim, isso é uma coisa. Então, a minha pegada era fazer isso. Desde o começo era tentar fazer isso. E aí, com geracionamento de recursos, poder transformar ali, por exemplo, leite em queijo, né, fazer geleia de fruta, essas coisas todas, ficar mudando os recursos com uma pegada, assim, né, de pequenas indústrias mesmo. E no jogo, tu faz isso, né, deixa eu pegar o tabuleirinho aqui. A gente tem um tabuleiro da feira, né, tem várias ações, ele também tem um mercado aqui, assim, que seria um mercado variável, então, né, tu vai ter aqui um valor que pode ser, pode subir, como pode diminuir, então, vai sempre aumentando, diminuindo o valor dos produtos, vai manipulando por ali. Ah, tem que ideia de bacana do jogo, né, porque é aquela história, assim, tu vai, se tu tiver que baixar alguma coisa, tu vai baixar de quem? Quem? Do adversário, né? Então, tem uma interação. Exatamente, exatamente. O mais incrível é que na nossa partida, a gente estava os três fazendo a mesma coisa, e mesmo assim, a gente conseguia ferrar o outro, vendendo o mesmo tipo de produto. É, a gente acabou que, até o meu personagem, né, que tu vai falar depois dos personagens, provavelmente, o meu personagem até nem era da criação, mas eu fui na linha da criação ali, porque eu vi que era uma possibilidade das cartas, e aí a tática mais pro fim do jogo foi o quê? Eu vi que vocês iam ganhar mais ponto que eu com as vaquinhas, e os três tinham vacas, o que eu fiz? Eu vendi as minhas vacas e depois baixei o preço dela. Baixou o preço. Exatamente, pra dar aquela piorada na vida de vocês. No Flávio, foi bem ruim pro Flávio. Foi, foi porque depois eu fiz a mesma coisa, vendi as minhas e baixei o preço de novo. De novo, exatamente. Mas beleza, continue aí falando, a gente vai comentando depois. Bom, então assim, ó, ele é um jogo que eu gosto muito da ideia de personagens com diferentes habilidades, né, que ele vai ter uma especificação, assim, né, que vai te direcionar a tua estratégia. O jogo, ele bebe um pouco da fonte do Tá Na Mesa, no sentido de misturar o personagem com alguma outra coisa. No Tá Na Mesa é a bancada, né, do personagem, do cozinheiro. Aqui não, aqui a gente vai ter a carta de fazenda, né, e a gente vai juntar os dois, fazer uma... Não sei se tá juntando direito, hein? Vai fazer uma combinação, né? E aí, a princípio, seria um personagem que tu pode usar no mesmo universo, né? No caso lá, no Tá Na Mesa, tu pega lá os utensílios e cria a habilidade do fazendeiro, se quiser usar esse personagem daqui e lá. O oposto eu ainda tenho que implementar, mas a princípio seria uma mini expansão que tu utilizaria. Entendi. Não, e uma coisa que tu falou ali, né, das cartas funcionarem de maneiras diferentes, né, isso é uma coisa que eu achei bem legal, porque pra quem não conhece, o Tá Na Mesa já teve outras versões e ele foi sendo modificado ao longo do tempo. Eu joguei a versão lá do DOF do ano passado, né, a gente até tinha vídeo de regras no canal, a gente tirou porque mudou bastante depois. E é legal que o jogo tem assim, tu tem os capatazes, né, que são trabalhados... Isso, são os beeplezinhos, né? Que tu vai botar naquele tabuleiro que o Reis mostrou ali pra fazer certas ações. E essas ações tu pode fazer antes ou depois da ação principal, que é baixar uma carta. Aí a carta, tu tem várias maneiras de usar, né? Tem a ação dela, que pode ser ali em cima, né, pode ser... Essa aí é uma de criação, né? Pode ser criar... Isso, aqui no caso pode usar uma carta de criação pra fazer a ação de criar numa carta que tu já construiu, né? Ou tu pode simplesmente pagar uma moeda e construir, colocar essa carta na tua fazenda. Isso, ou ainda fazer aquela ação de baixo lá, que ali no caso é um raiozinho, mas tem algumas que viram passivas quando tu baixa, né? Isso, isso. As criações e as plantações, elas têm o raiozinho que tu simplesmente faz o efeito da carta e descarta ela. E são ele efeitos, né? Tem até uma ação no tabuleiro que tu pode... Vai com o teu capataz lá e tu consegue fazer um efeito de raiozinho desses de uma carta que tá na tua fazenda. Então, tipo, tu usou ela pra construir, mas tu ainda vai conseguir usar o efeito dela. Então tem vários combos que tu vai fazer. Então ainda pode descartar a carta pra pegar moeda, né? É, o que não é a melhor coisa do mundo, mas dá pra fazer. Eu acho que no nosso jogo ninguém fez, por sinal. Tensando agora ninguém... Acho que o Flávio fez uma rodada, sim. Eu acho. Bom, então o que é legal é isso, né? Que tu tem essa alocação. Inclusive, o que tu pode fazer? Tu pode alocar num espaço onde tá um capataz do adversário. Só que pra isso tu vai ter que pagar uma moeda pra ele e tu ainda vai liberar o capataz dele. Que por quê? Porque o jogo se dá em quatro estações, né? Onde a gente tem quantas rodadas por estações? Quatro? Quatro, né? Depende do número de jogadores. De um até quatro jogadores são quatro rodadas por estação. Com cinco e seis, são só três rodadas por estação. Então é mais apertado, né? Aqui eu peguei um exemplo, uma carta de cada tipo, né? Isso. Dá pra ver aqui. As amarelinhas, que aí a ação dela é fazer a ação da tua fazenda, no caso. Ah, tem mais. Tem habilidade especial. E as outras três é pra ativar esses tipos de cartas. As plantações, criações e as indústrias. As indústrias, que seria de produção ali, né? Mas o que eu tava falando é que aí tu acaba liberando. Como são quatro estações e no início tu só tem dois capatazes, tu liberar um capataz pra ele, que significa que ele vai poder usar o capataz em talvez três ações. E tu só em duas, né? Então acaba no início sendo complicado, né? E tem mais uma trilhezinha que é nova, que eu achei muito legal. É aquela trilha de baixo, né, Reis? A trilha de tarefas. Aqui embaixo, né? A gente tem uma trilhezinha. Tu vai começar com o marcador aqui no início. Toda vez que tu coloca um capataz, tu vai andar nessa trilha. Só que aí dependendo de qual ação que tu fez, e daí a gente vai ter aquele link, né, da fazenda e do personagem. Aqui, ó. Dependendo de qual ação que tu fez, tu vai mover um tanto. Um ou três movimentos, né? Três espaços. E onde tu parar, tu vai ganhar um bônus. Aí pode ser mexer no mercado, ganhar moeda, ou até ganhar uma medalhinha. Que as medalhinhas também são bem importantes no jogo. E quando termina essa linha, né? Tu vai terminar, tu vai fazer isso por mais de uma vez, tu libera um novo capataz. É. Termina a linha, tu volta lá pro início e ganha um novo capataz. Ou duas moedas. É, a gente começa com dois capatazes e depois consegue liberar até mais dois, né? É isso, né? Até quase, exato. E, bom, tu falou ali de outra coisa que foi das medalhas, né? Que as medalhas, ao fim da estação, quem tem mais medalhas ganha uma pontuação, né? Isso. A medalha, durante a rodada, durante a estação, ela te serve pra te aumentar o limite das tuas plantações e criações. Então, tu consegue gerar mais produtos em uma carta só, simplesmente dela tendo aquela medalhinha, né? Agora, no final de cada estação, aquele que tiver mais medalhas vai ganhar um prêmio em dinheiro, em moedas. E o segundo lugar, ganha metade desse valor. Então, tem uma certa corrida ali também pra pegar as medalhas antes dos outros, antes que acabem as medalhas também. E por que é importante o dinheiro no jogo, né, Reis? A gente não explicou essa parte ainda. É verdade, é verdade. O objetivo do jogo é ponto de vitória. Como todo bom euro, é ponto de vitória, que é o que a gente chama de ponto de prestígio. É como se tu, como fazendeiro, fosse fazer um fundo de reserva, né? Lá com banco, alguma coisa nesse sentido. E aí, a cada final de estação, tu fosse aplicar esse dinheiro. Só que, na primeira estação, cada ponto de prestígio, né? Cada ponto aplicado, é quatro moedas o custo. Na próxima, já é cinco. Depois é seis. Depois é sete. Então, quanto mais cedo tu fizer essa aplicação, fizer esse investimento, mais barato, né? Mais lucrativo ele vai ser. O problema é que, no início, não é tão fácil tu fazer essa maquininha de dinheiro, né? E aí, tu vai indo. E o legal é que a maneira de fazer dinheiro pode variar bastante, né? Olhem o gameplay, vocês vão ver, né? O Reis, no início, ele começa vendendo. Depois, ele começa a produzir. Ele começa a tirar leite da vaquinha dele, né? Nossa, o queijo. Eu já vendia a carne, né? Eu pegava minhas vaquinhas e vendia elas, né? E estava fazendo um combo ali com menos cartas. Até a minha fazenda era que menos tinha cartas. A do Flávio, acho que a que mais tinha. E o Flávio estava no motorbike. O Flávio tinha uma habilidade muito boa na fazenda dele, que ele baixava a carta de graça, né? É. Isso. Então, ele estava quase sempre baixando carta ali também. E aí, ele também foi numa tática de começar a tentar conseguir bastante medalha, né? A gente ficava sempre na briga ali de tentar empatar em segundo para pelo menos dividir os pontos. É verdade. Mas, o que que eu, assim, né? Que eu joguei a versão antiga e pegando essa, eu vi que o jogo mudou bastante. Bastante mesmo, assim. Ele ficou um jogo... Eu acho até que ele ficou mais simples de entender que o outro. É verdade. Tem a questão da alocação de trabalhadores. Um tabuleiro normal, né? Antes, tu podia alocar nas cartas que tu tinha baixado. Agora, tu ainda pode fazer isso, né? Mas tem aquela alocação de trabalhadores. Tu baixa as cartas, a iconografia. Eu acho que está muito bacana também. E é um jogo que te dá muitas possibilidades. Como tu tem essa questão de escolher onde tu vai alocar? Que aí tu tem... Quantos espaços tem ali? Tem 15 espaços? A gente tem aqui, nas quatro... Nas quatro ações básicas, tem três em cada uma. Então, são 12. E aqui tem mais quatro roxinhos. Os que não te dão avanços aqui. Mas são ações um pouquinho melhores. Como conseguir mais capatazes temporários. Como conseguir duas medalhas, por exemplo, numa pegada só. Fazer a ação de uma carta que tu já tem construída e mexer no mercado. Ou pegar o primeiro jogador e mais duas moedas. Então, eu tenho aqui 16 ações no tabuleiro principal. E quando tu vai jogar com um total de cinco ou seis jogadores... Deixa eu pegar aqui. Também tem mais uma cartinha que ela vai te dar mais três ações extras. Espaços de ação extra para te fazer. Legal. E o que eu estava falando é o seguinte. Como tu tem essas ações... E além disso, tu tem as cartas. Porque às vezes está bloqueada a ação ali. De repente, tu pode fazer essa ação pela carta. E aí, a ordem que tu vai fazer isso. Jogar a carta ou fazer a alocação. Varia, né? E também tem as ações. Então, tu consegue fazer combos bem legais. Principalmente na segunda temporada. Porque assim, a gente sai com quatro cartas. Mas toda vez, antes de jogar, tu vai lá e vai comprar uma. Então, tu sempre vai ter uma possibilidade de cartas. Que tu vai poder ir planejando com as ações do tabuleiro. E muitas vezes, tu vai ter que pegar. Tu vai ter que dar uma ajuda para o teu amiguinho. Tirando um capataz dele para fazer aquela ação. Porque realmente vai ser uma coisa que vale muito a pena para ti, né? E tu vai estar sempre em busca das moedas ali, né? Para poder comprar pontos depois. Então, vai ver que uma coisa vai começar alincando na outra, né? Eu vou fazer essa ação, daí eu vou aumentar lá na trilha de tarefas. Que já vai me dar outro bônus, né? Então, tu consegue fazer um planejamento porque está tudo ali na mesa, né? Sim. No teu turno, toda a informação para ti que tu precisa está ali. Tu só não sabe o que tem na mão dos outros. Mas isso não vai influenciar na tua jogada. Então, tu consegue te planejar no que tu vai fazer. Às vezes, vai ter que mudar o planejamento. Porque alguém foi lá e fez aquela tarefa, né? Tu botou o capataz lá no lugar onde tu queria e tu... Putz, vou ter que gastar mais um trocado aqui para botar lá, né? Ou, às vezes, tu tem aquela ação em cartas. Aí, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer aquela ação pela carta. Só que daí tu não ganha o bônus nas tarefas, né? E aí, tu vai usar o teu capataz. Ganha, ganha. Ganha o bônus nas tarefas, sim. O que as cartas ali, elas fazem... É o sentido... Até a tarefa que tem nas cartas são poucas. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Mas tu ganha o bônus. Sempre quando tu usa o capataz, tu ganha o bônus. Não, não. Eu digo o seguinte. Quando eu baixo a carta usando a ação... Ah, sim. Eu não ganho as tarefas, né? Quando faz a ação que tem aqui em cima, né? Então, tu vai fazer a tarefa com a carta. Isso. Sim, tá certo. Tu vai fazer a tarefa com a carta e aí, depois, tu vai usar o teu capataz para fazer alguma coisa que, talvez, tu tinha planejado fazer com a carta ou tu vai usar a ação debaixo da carta. Então, ele te dá essas possibilidades de mesmo assim... Ah, fez o que eu quero, mas tá. Mas eu posso tentar conseguir outros caminhos para chegar onde dá. Então, ficou bem mais assim. Eu achei que o jogo ficou simples, ficou bem estratégico também. Continua temático ali de tu produzir, criar e tudo mais, né? É, o que eu estava comentando agora que eu me confundi. Achei que estava falando de uma coisa, mas era de outra. É que tem algumas cartinhas que tu vai ter espaço para alocar um capataz também. Isso. Então, além de tu poder colocar no tabuleiro ali da feira, tu vai ter um espaço de produção ou de criação, né? De CMA, só teu, que também te dá algum bônus extra. Sai mais barato para ti que ninguém pode usar, só tu. É, e a vantagem daí também é que só tu pode usar, os outros não podem ir ali, né? E uma coisa legal de falar é que é o seguinte. Outra coisa que a gente não falou ainda é que quando tu aloca os capatazes, alguns lugares tem uns bônus que tu pode pagar alguma coisa para ganhar aquele bônus. Por exemplo, ah, eu vi nessa ação aí. Dá um exemplo aí, Reis. Aqui, por exemplo, todas essas ações, elas fazem a criação, que é botar cubinhos na tua carta de animais, né? Então, essa primeira aqui, tu simplesmente faz ela sem efeito nenhum. Essa segunda aqui, por exemplo, tu paga uma moeda e tu bota o dobro de cubinhos numa tacada só. E a terceira aqui, tu paga uma moeda e tu ganha uma medalha. Então, além de tu criar, tu vai ganhar alguma coisinha extra. E isso faz muita diferença. Nossa, acelerar o jogo faz muita diferença nesse sentido. E outra coisa que tu pode fazer é que tu não é obrigado. Então, às vezes, tu não tem a moeda e tu é o primeiro a jogar, tu vai lá, tu não paga, pelo menos, tu usa a divisão. Só para bloquear o outro. Exatamente. Eu não quero um bônus extra. Eu vou fazer ação simples aqui, mas o pomper não vai fazer ela depois. Exatamente. Essa que é a questão. O pomper tem dinheiro, mas ele não vai conseguir usar aquela ali. Então, realmente... Ou ele pode até conseguir, né? Só que ele vai ter que me pagar uma moeda e vai me devolver o meu capataz. Sim, além da moeda da ação, ele vai ter que pagar mais uma e ainda vai te devolver o teu capataz, né? O cara tem que pensar bem se vai valer tanto a pena fazer aquilo ali. Daqui a pouco vale, né? Nunca se sabe. É, por que eu fiz com essa regra de tu dar a moeda? Porque tu já está ajudando o cara devolvendo o capataz, né? Sim. Só que o seguinte, eu coloquei uma regra que tu só pode usar um capataz da tua cor por turno. Por quê? Porque se daqui a pouco tu tinha um monte de capataz ou voltavam os capatazes, tu fazia muita ação em um único turno e ficava um negócio muito bola de neve, né? Então a gente limitou nesse sentido aí. Nos playtest a gente sentiu que ficava muita coisa e até, tipo assim, o teu turno ficava enorme. Sim. Aqui não, tu faz a ação da carta e faz ou não a ação do capataz. Às vezes, se tu não quiser usar, tu pode deixar pra fazer depois, né? É, e até no momento que tu começa a pegar o jogo, o teu turno começa a ficar mais rápido, né? Claro, tu tem que pensar um pouco ali, dando o que tu vai fazer. Tu já pensou, tá, é isso. Então, pá, 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 rapidinho tá feito o turno. E isso que tu falou, né? Então é importante, capataz a tua cor. Porque tem aqueles capatazes brancos, né? São brancos? Catapazes. Catapazes. Que tu gasta um pra ganhar dois. Então tu ganha um essa, só que esse aí tu pode usar, por exemplo, tu pode usar um branco e um teu. Então, nessa ação aí tu vai, é bem importante, ele dá um boostzinho legal. Claro que tu perde uma rodada gastando o capataz, mas tu já pode, no momento, pegou, já pode usar um branco, né? Mas? É, a diferença é que os brancos, eles não têm o poder de remover o dos outros jogadores, né? Ah, é verdade. Então, ele tem um certo limitante. E quando remove o branco, o branco não volta pra mim. Ele volta pro original dele, que é do ladinho do tabuleiro lá. E aí, o cara, em vez de pagar a moeda pra mim, vai pagar a moeda pro banco, pra feira. É, exatamente. E é legal que tem muitas maneiras, né? A gente falou umas ali, né? Tu pode vender os animais, tu pode produzir, né? A gente tá falando de animais, mas eu era um cara que tinha... Eu fui o único que tive uma plantação de tomates na noite. É verdade. E aí, em algum momento, eu consegui vender uns tomates por um bom preço, né? Mas eu vi que se eu fosse o único na plantação ali, eles iam baixar o preço do tomate a full e eu ia me dar mal. Eu ia gastar muita ação pra produzir o tomate. Então, eu mudei de tática. Vamos junto ali. Mas foi interessante ali a questão dos tomates, porque é o seguinte. Todo mundo tava focando em criação. Criar vaquinha, acho que o Flávio tinha umas galinhas lá também. Mas ninguém tava plantando. Nesse momento que ninguém tá plantando, todas as ações de CMA estavam livres. Não tinha bloco ali. Eu posso ir lá tentar fazer ação, só que eu não tenho onde fazer ação. Eu vou simplesmente gastar o meu capataz só pra atrapalhar o outro. É, e o que eu consegui uma hora foi plantar e aumentar o preço. Uma hora eu consegui vender bem os tomates, né? Mas depois eu vi que o pessoal ia baixar, então fui tentando ali pra conseguir. E é um jogo que acaba sendo bem apertado sempre, né? Não é uma pontuação elástica, né? Normalmente, assim, é por poucos pontos. Só que poucos pontos, às vezes, pode ser 14 de moeda ao longo do jogo, né? Então é bom, o cara não pode deixar tudo pra última hora, assim. É verdade. Eu já vi partidas onde na última estação a pessoa se recuperou um monte, né? Ou até conseguiu virar o jogo. Mas dificilmente, dificilmente acontece porque na última estação é tudo mais caro pra te comprar pontos, né? Se tu vê que o cara tá se alongando lá nas primeiras partidas, nas primeiras rodadas, nas primeiras estações, né? Daqui a pouco, tu tem que começar a focar em diminuir as coisas dele, né? Bloquear as ações que ele quer usar, porque senão vai virar bola de neve lá e vai ir pra longe. Vai tentar bloquear o cara. É, até no início do jogo tu fica meio assim, né? Porque o dinheiro é bem importante, inclusive, pra tu fazer as ações, comprar as cartas, né? Então é ruim tu ficar sem dinheiro. Então às vezes no início do jogo tu pensa assim, ah, eu vou comprar pontos de vitória agora no fim da primeira estação ou vou guardar isso aqui, né? Aí o cara fica com aquelas, tem que ter umas duas, três moedinhas sempre guardadas ali. Às vezes tu já termina com um múltiplo de cinco, né? Mas teve gente que se zerou e conseguiu depois recuperar ali a grana. É, no nosso gameplay acho que teve dois finais de estação que eu gastei tudo em ponto. Tudo em ponto. E aí, ah, queria muito construir essa carta, queria fazer aquela ação lá que precisa pagar a moeda, só que eu não tenho. Aí eu era obrigado a usar o meu capataz em uma ação que me fazia andar exatamente na trilha onde eu parasse numa moedinha pra eu conseguir pagar a ação que eu queria fazer. Exatamente, é. Isso é outra coisa, né? Tu vê, a gente vai falando, a gente vai lembrando, né? Tinha mais isso. Às vezes tu calculava, né? Porque tinha uns bônus ainda que tu podia andar mais de uma vez, então tu calculava. Ah, se eu for nessa ação antes, eu vou ganhar aquele bônus que vai me permitir fazer outra coisa. Então, falar de fazer uns combos, sair uns combos bem legais nessa trilha aí de... Aham, aham. É trilha de quê mesmo? E o... É trilha de tarefas, porque os capatazes eles cumprem tarefas, né? E aí é o seguinte, eu não mostrei pra ti, mas o tabuleiro ele tem dois lados. Olha. Esse outro lado aqui, ó, com um toldinho azul, é o lado família, onde as ações, elas são mais simples, elas não são tão custosas, ou seja, nenhuma dessas ações aqui tu precisa pagar moedas. Então, quem chegar primeiro, vai lá e fez, ganhou o bônus. Simples assim. E pra usar, tu pode dar o bloco, pode tirar alguém pagando uma moeda, mas então paga a segunda moeda, interessante. Exatamente. E aqui embaixo, essa trilha de tarefas é menor, só que tu já começa o modo família com os três capatazes e tu não ganha mais, vai ficar com esses três pro resto do jogo. E aí é que quando tu volta, tu só ganha duas moedas, né? Ah, legal. Então, ficou bem mais simples. Fora que no modo família, em todas as estações, o bônus de medalha é o mesmo, em todas as estações, o custo da pontuação também é o mesmo. Ele fica bem mais simples mesmo, fica menos custoso ali, daqui a pouco vale um pouco mais tu acumular um pouco mais dinheiro no início pra ter mais ações, já que tu não vai pagar mais caro. E como tu nunca vai pagar mais caro, né, como tu comentaste agora, nesse modo família tu também não tem um bônus que tem no final da estação. E no final da estação, pra cada jogador que tá na tua frente na trilha de pontuação, tu ganha uma moeda. Aqui não tem isso. Ah, é verdade. Tinha até esquecido disso. Realmente tem esse bônus da moeda aí que é bem importante. Mas é, realmente, o jogo tá muito legal, assim, eu achei um jogo que quebra bastante a tua moopa em alguns momentos pra tu acertar os combos e tem várias possibilidades, né. Fala um pouquinho da arte aí, Reis, né, é um bom, não sei se o pessoal sabe, a arte é tua também, né. É, é, é uma característica que eu tenho é desenhar e mecanizar. Mecanizar, se é que dá pra chamar de mecanizar, sei lá. A arte é minha, né, e na verdade, essa aqui não é a primeira versão do jogo, como tu já comentou, e também não é a primeira versão da arte. A arte do jogo, a primeira que eu desenhei, ele era bem mais parecido com o Tá Na Mesa, né, tem mais cartunesco, mais desenho animado mesmo, né, com descabeção, grandão, desproporcional. Agora não, essa aqui, essa aqui já é um pouco menos cabeçuda, né, não desenhei todos ainda, mas tá com acabamento bem, a meu ver, né, profissionalmente falando, bem melhor. Ainda tem muita coisa que desenhar, por exemplo, nas cartinhas de fazenda, deixa eu pegar uma aqui, aqui na casinha, na cartinha de fazenda, tô com os dois lados aqui, aqui eu quero desenhar uma fazenda, né, um prédio, um celeiro, alguma coisa nesse sentido. né, pra ficar um negócio um pouco mais imersivo. E a ideia era que a arte fosse algo bem, bem, bem limpo, sabe, bem tom meio de pastel, assim, aqui acho que é melhor a gente ver, né, que não fosse nada muito chamativo, porque a iconografia seria muito pesada, né, teria muitos ícones, muitos desenhos, então fiz uma arte mais, mais limpa de fundo, de cenários, pra, pensando nisso. Ah, legal. Tá aí, é, de 1 a 6, né, tem modo solo, como é que funciona o modo solo? Cara, eu gosto demais do modo solo, porque o seguinte, quando tu tá jogando com as estações normal, a tua jogada não depende tanto da outra, não tem tanta interação, tem mais ali na questão dos capatazes que tu vai alocando, né. No modo solo, o que que acontece? Ó o que que acontece, peguei do pomperzinho. No modo solo, tu bota os teus capatazes lá, tá tudo liberado na primeira estação. Da primeira pra segunda, quando tu tira um capataz, tu vai colocar ali um cubinho, como se aquela estação estivesse, aquela estação, aquela ação, né, aquela tarefa estivesse bloqueada, como se tivesse outro jogador ali. Então, a partir do momento que vai acelerando as estações, vai indo mais pro final, tá cheio de cubinho ali. Em algum momento, tu vai ter que gastar mais. Aí, ele só sai quando tu botar daí, não, tipo, não... Exatamente. Ah, que legal. Exatamente. Ele só sai quando tu remove ele, como se fosse remover um capataz de outro jogador. Então, vai acabar ficando mais custoso também. Fora que as medalhas, por exemplo, pra te ganhar as medalhas, ali, ver quem tem mais, né, tu vai separar três montinhos de duas medalhas, tá? São dez ao todo. E a cada montinho, tu vai deixar do lado de fora, cada montinho desse, e a cada estação nova, tu vai pegar um montinho desse pra botar no total de medalhas. Ou seja, vai tirar de seis, a primeira estação são só quatro medalhas, tá? Se tu conseguir metade das medalhas, vai ter outra metade ali no montante, né? Então, tu tem que conseguir três pra ter a maioria. Tu tem que passar do tabuleiro da feira. Ah, entendi. É? Então, se eu conseguir uma só, eu vou ficar em segundo lugar, porque daí a feira ficou com as outras três. E tu devolve elas no fim da estação, igual... Sempre devolve no final da estação. Só que na segunda estação, já vão ter outras duas, né? Vai pegar um daqueles montinhos, aí depois vai ter mais duas, e aí na última estação vão ser as dez, e aí... E aí é muito difícil. No modo solo, eu não consegui ficar em primeiro quase nenhuma vez. Tá, e como é que é? Tem um outro jogador, quando eu te digo pontuando, ou é só tu pontuando? Como é que funciona? É só tu mesmo, é só tu mesmo, né? Só que aí tu vai tentar chegar no final da trilha, pelo menos, né? Pelo menos nos dezesseis pontos. Até hoje, o máximo que eu consegui foi quinze e uns quebrados. Olha aí, ó. Quinze e umas moedinhas ali. Então é quinze. Tá? Não tem quebrados no teu jogo. Não, quinze e uns quebrados, que sobrou uns trocados, né? Tá certo. Ah, e o critério de desempate, se empate é moeda, né? É, o primeiro critério de desempate é moeda. O segundo e último critério de desempate é quem é o primeiro jogador, ou quem é mais próximo do primeiro jogador. Ah, tá. E aí, o primeiro jogador também muda, né? Ele é uma ação de, pra se roubar o primeiro jogador, tem que fazer ação pra roubar. Acho que a gente acabou nem pegando. Pois é. Eu acho que na última estação eu peguei o primeiro jogador só pra ganhar umas moedinhas a mais, e pra caso alguém empatasse, eu ainda desempataria. Beleza. Mas é isso aí, né, Reis? Esse aí é o Quatro Estações, pra ter um papo, eu convide a galera pra conhecer o gameplay que tá aí no canal também. Acho que é um jogo que evoluiu muito aí, e tá muito legal. Torcer que em algum momento ele seja lançado ou financiado aí. Qual é o teu plano aí? Bom, ele tá na feira, né? Vamos ver se a gente, eu vou mandar e-mail lá pras empresas, pras editoras que estão lá, se aparecer uma proposta legal, de repente a gente lançar ele pela editora, enfim, ou se não, a gente vai abrir um novo financiamento, né, que no início do ano a gente fez, e aí entrou a pandemia, eu pensei, não vou segurar o dinheiro da galera, né? Vamos cancelar isso aqui, vamos reabrupar e fazer uma coisa nova. E aí foi isso. Beleza. E, bom, quem quiser conhecer o jogo, te procura pelo canal ou pelo teu Insta, né? E se quiser marcar um gameplay, é só falar contigo isso. Isso aí. Tá no Tabletopia lá? Eu acho. Não, eu acho não, tenho certeza. Se tu entrar na Ludopédia, ou Ludopédia pra alguns, né? Não sei. Eu, pelo menos, sou brasileiro pra Ludopédia. Entrar na Ludopédia, na página do 4 Citações, nos links tem Play on Tabletopia, jogar no Tabletopia, alguma coisa assim. Eu coloquei lá. Já entra pra criar a sala naquele mesmo lugar lá, tá liberado pra galera jogar. Manual atualizado também tá lá na Ludopédia, só baixar e é isso aí. Beleza, então. Tá aí, então. Me diverti muito, gostei muito de jogar ele aí contigo, com o Flávio. Fica, galera, dá uma olhada no gameplay pra conhecer o jogo aí. E, obviamente, pelo Tabletopia, o jogo sempre demora mais, né? Porque tem aquela coisa de gastar, não tá gravando, né? Na mesa, tu tem duas mãos aí, tu não tem. Então, fica o convite aí pra conhecer o jogo. A partir de quantos anos tu indicou ele? 12, 14? Cara, pra jogar, eu não lembro que idade que eu botei, tem aqui na caixa. Eu botei 14, mas só por causa do imétrico. Na verdade, dá pra jogar com 10, 12, ele é um pouquinho mais complexo, né? Mas é bem tranquilo. E tá independente de idioma também, né? Isso, totalmente. Então tá. É isso aí, meu velho. Algum recado final? Cara, joga em quatro estações, joga em jogos de tabuleiro. Vale a pena. É isso aí. Então tá. Valeu, meu. Obrigado pelo papo aí, muito bom. Então, pessoal, acompanha aí na Spill nossos gameplays, nossos bate-papos e aproveitem esse baita evento e também conheçam quatro estações, certo? Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.